Pera, 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 aí Pô, parece que vai ser fácil, hein? O cabo, isso, o cabo vai ter que passar aí por dentro É, até que realmente não vai ser difícil, não, viu? Pensava que ia ser mais complicado fazer ao contrário, aí, mas não... O cabo já passamos, não, o cabo já passamos ele por dentro antes, já Beleza Vai só baixando o nó Muito bem, viu? O senhor está de parabéns, viu? É Operação com sucesso, hein? Onde está bom? É só a direção tentar colocar ele bem paralelo ao barco A profundidade está boa A profundidade está boa Eu acho que é ok, hein? O mínimo possível É só a direção É só a direção É só a direção É só a direção